Vamos falar agora sobre o frio. No sul do país, quatro voos que estavam programados no Aeroporto Internacional de Curitiba foram adiados e acabaram atrasados depois que as asas dos aviões congelaram. Outros dois voos foram cancelados por causa das condições climáticas na região. As informações foram confirmadas pela Azul, a companhia aérea responsável pelas viagens. Segundo a empresa, os clientes receberam toda a assistência necessária e foram reacomodados em outros voos da companhia. Todos os voos afetados já foram liberados. Esse caso aconteceu ontem, quando a mínima era de 4 graus. O aeroporto divulgou uma nota afirmando que a operação já voltou ao normal e não registra voos atrasados ou cancelados neste momento. Olha só, asas de aviões congelam no aeroporto de Curitiba e com isso sofreram alguns problemas ali os passageiros. Problemas, eu digo, de terem de remarcar a passagem e ter de atrasar um pouquinho a sua viagem.